Mais um gol, vamos arrochar, demorou! Vítima envolvente que anima o verão, a mulherada fica louca e vai descendo até o chão Dança envolvente que chegou para ficar, a rocha encoxa, essa vai pegar Deixa o copinho todo mole, dê uma reboladinha, uma mão vai na cabeça e outra na barriguinha Se prepare para a dança que ela já vai começar, um swing bem gostoso, agora vou te ensinar Arrocha, encoxa, arrocha, encoxa, sim, quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encoxa, arrocha, encoxa, sim, quero ver essa danada aguentar até o fim Arrocha, encoxa, arrocha, encoxa, sim, quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encoxa, arrocha, encoxa, sim, quero ver essa danada aguentar até o fim Vamos arrochar, Doutor! Vamos nessa, Julio Pai! Que beleza! Deixa o copinho todo modo e dê uma reboladinha Uma mão vai na cabeça e outra na barriguinha Se prepare para danças que ela já vai começar Suígui bem gostoso, agora vou te ensinar Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quero ver essa danada aguentar até o fim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quem já tá gostando pode vir perto de mim Arrocha, encocha, arrocha, encocha Assim quero ver essa danada aguentar até o fim Arrocha, encocha Chega junto e vai Arrocha, encocha, arrocha, encocha Se quero ver essa danada Aguentar até o fim Chama ela, Doutor A danada